Que Deus te abençoe, levante seu rosto sobre ti, te dê a paz e sua graça, sua graça sobre ti. Que Deus te guarde, que tenha misericórdia, e esplandeça seu rosto sobre ti. Que Deus levante a luz de seus semplantes sobre ti. Que Deus levante a luz de seus semplantes sobre ti. Que Deus te guarde, 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 que Amém.